Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Eu sou, eu sou, a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a plena compreensão e iluminação deste assunto que eu preciso saber e compreender. Eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda a coisa construtiva que eu desejo. Eu sou a poderosa energia divina, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, neste mesmo instante. Eu sou a poderosa presença dessa energia radiante e alerta que surge através de minha mente e de meu corpo, dissolvendo tudo o que é estranho a ela. Eu me conservo nesta energia radiante, alerta e nesta alegria para sempre. Eu sou o Senhor do meu mundo. Eu sou a vitoriosa inteligência que o governa. Eu lanço em meu mundo essa poderosa, radiante e inteligente energia de Deus. Eu comando que ela crie toda a perfeição, que ela atraia para mim a opulência de Deus, tornada visível em minhas mãos e para meu uso. Eu sou, não mais a criança em Cristo, mas a presença mestra que atingiu a estatura completa. E eu falo e comando com autoridade. Eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que me cerca, que é invencível, e afasta de mim todo pensamento e elemento discordante que procurar penetrar ou interferir. Eu sou a perfeição do meu mundo, e ela é autossustentada. Eu sou a supremacia do homem, onde quer que eu vá. Eu sou Deus em ação. Eu sou sempre a presença vitoriosa do poderoso eu sou. Deus é onividente e onisciente, vê com antecipação e evitará naturalmente todo contato indesejável. Deus está dirigindo este carro. Por Deus está dirigindo este carro, nosso caminho está desobstruído em todo trajeto. Eu sou o anel protetor em torno de mim. Eu sou a inteligência onipresente, toda poderosa e protetora que governa esta mente e este corpo. Eu sou a presença que realiza minha mestria. Eu sou, eu sou, a ascensão deste corpo físico neste instante. Eu sou a atividade perfeita em cada órgão e cada célula do meu corpo. Eu sou a saúde perfeita, agora manifestada em cada órgão do meu corpo. Eu sou a inteligência e o olho onividente que acha isso. Eu sou o poder e a presença consumidora de toda partícula de medo, dúvida e incerteza de minha mente exterior relativa à invencível atividade do eu sou. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que desejo e pessoa alguma pode nisso interferir. Eu sou o coração de Deus e agora crio ideias e realizações que nunca antes foram produzidas. Eu sou aquilo que desejo criar. Eu sou a atividade obediente e inteligente desta mente e deste corpo. Eu sou o poder que governa e ordena tudo harmoniosamente. Eu sou a guarda invencível, estabelecida e sustentada sobre minha mente, meu corpo, meu lar, meu mundo e meus negócios. Eu sou a plena libertação do amor divino em ação. Eu sou o amor, a sabedoria e o poder com sua inteligência ativa, que atua neste dia em cada coisa que eu pense ou faça. Eu ordeno a esta atividade divina que seja a minha proteção e que atua em todos os momentos, fazendo com que eu me mova, fale e proceda dentro da ordem divina. Eu sou a presença que governa, que me procede por toda parte onde vou durante o dia, ordenando perfeita paz e harmonia em todas as minhas atividades. Eu sou esta inspiração pura. Eu sou esta luz pura em ação exatamente aqui. Eu sou esta revelação pura de tudo o que desejo saber. Eu sou agora o ser ascensionado que desejo ser. Eu sou minha eterna libertação de toda imperfeição humana neste instante. Este corpo é o templo do Deus vivo que ascensiona agora. Agora, eu sou o poder do meu completo autocontrole, para sempre sustentado. Pelo poder do círculo divino que eu criei ao meu redor, não mais posso ser afetado por dúvidas e temores. Alegremente seguro o cetro do meu eu sou e penetro resolutamente em quaisquer das altas esferas que almejo, retendo perfeitamente, clara e conscientemente a memória de minha atividade naqueles planos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação, agora manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou Deus em ação, a única inteligência e atividade que controla este irmão ou irmã. Eu sou o pensamento e sentimento criadores perfeitos, presentes em todas as mentes e corações de todos, em todos os lugares. Eu sou a poderosa lei da divina justiça e proteção, atuando nas mentes e corações de todos. Eu sou o amor divino, preenchendo as mentes e os corações dos indivíduos em todos os lugares. A presença eu sou me veste com o meu eterno transcendente traje de luz. Eu sou a força, a coragem e o poder de avançar com firmeza através de todas as experiências, sejam elas quais forem, e continuar em alegre exaltação espiritual, plena de paz e harmonia em todos os momentos, pela gloriosa presença que eu sou. Eu sou a inesgotável energia e inteligência sustentando-me. Eu sou o princípio vital neste meu corpo, em toda parte, até no coração de Deus. Sou a inteligência governante do universo. Logo, quando eu quiser precipitar o que quer que seja, sei que eu sou o poder atuante. Eu sou a inteligência dirigente. Eu sou a substância que está sendo utilizada e trago-a agora à manifestação visível para o meu uso. Eu sou a presença guardiã que consome imediatamente tudo o que tente me perturbar. Eu sou a milagrosa presença, trabalhando em tudo aquilo que necessito realizar. Eu sou o poder que gera paz e harmonia. Eu sou a inteligência e poder que produz isso. Nenhuma outra atividade exterior pode impedir. Eu sou a presença, pondo em ordem e sanando esta situação. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a energia que emprego em cada ação. Eu sou a luz que ilumina cada célula de vosso ser. Eu sou a inteligência, a sabedoria, dirigindo cada esforço vosso. Eu sou a substância onipresente, ilimitada, que podeis empregar para moldar a forma. Eu sou a força, a compreensão perfeita. Eu sou a habilidade a ser aplicada constantemente. Eu sou a verdade que vos dá agora a liberdade perfeita. Eu sou a porta aberta, a luz de Deus que nunca falha. Eu rendo graças por ter penetrado plenamente nessa luz, usando compreensão perfeita. Eu sou a visão, que vê todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu sou a audição, ouvindo os sinos da liberdade que agora possuo. Eu sou a capacidade de sentir a mais embriagadora fragrância à vontade. Eu sou a integridade de toda perfeição que desejo manifestar. Eu sou o pleno conhecimento, poder e uso de toda essa perfeição. Eu sou a revelação plena e o uso de todos os poderes do meu ser, que eu sou. Eu sou o amor, o magno poder motriz por detrás de toda ação. Quando eu digo, eu sou, estou pondo em movimento o ilimitado poder de Deus em tudo aquilo que eu acrescente à expressão, eu sou. Eu sou a aceleração das células de minha estrutura cerebral, que a faz expandir-se e receber a direção inteligente da poderosa presença interna. Eu sou o mestre interior, governando e controlando toda a sequência de meus pensamentos, na perfeição de Cristo integralmente, como o desejo que eles sejam. Eu sou o que desejo ser. Eu sou a energia perfeita de cada sopro que respiro. Eu sou a atmosfera pura do meu mundo. Eu sou a lei do perdão e da chama consumidora de toda ação desarmoniosa da consciência humana. Eu sou a presença conquistadora, ordenando paz, amor, harmonia no meu lar e ambiente. Eu sou a presença que comanda e mantém minha consciência aqui. Eu sou a presença que prepara o caminho e estabelece contato visível com os amados mestres ascensionados. Eu sou a poderosa presença Eu Sou em ação. Eu sou a presença anulando tudo isso para que não possa me afetar, nem meu lar, nem ao meu mundo. Eu sou a única presença atuando aqui. Através da presença que Eu Sou, isso cessará agora e para sempre. Eu sou as riquezas de Deus fluindo para as minhas mãos e meu uso, que nada pode deter. A presença Eu Sou governa todo o canal que existe em manifestação. Ela governa tudo. Eu sou a presença que aqui mantém minha roupa e meu lar imaculadamente lindos. Eu sei que minha ordem está atuando com todo o poder. Eu sou a presença harmoniosa que prevalece sempre sobre qualquer condição. Eu sou a presença governante dirigindo na perfeita ordem divina, comandando a harmonia, a felicidade e a presença da opulência de Deus em minha vida, minha mente, meu lar e meu mundo. Eu sou a presença conquistadora e ordeno a esta presença Eu Sou que governe perfeitamente minha mente, meu lar, negócios e meu mundo. Eu sou a presença pensando através dessa mente e deste corpo. Eu sou a presença ativa de todos os canais de distribuição de todas as coisas atuando em meu benefício. Eu sou a oponência de Deus hoje em minhas mãos e meu uso. Eu sou a presença ativa trazendo este dinheiro às minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença do perdão na mente e no coração de cada um dos filhos de Deus. Eu sou a mente pura de Deus. Esta resistência deve ceder. A visão e a audição devem manifestar-se. Eu sou a presença de minha perfeita visão e audição. Eu sou minha visão e audição perfeitas. Eu sou, eu sou, eu sei que eu sou o uso da ilimitada opulência de Deus. Grande e magistral presença Eu Sou, que Eu Sou, eu te amo, eu te adoro, eu te dou de volta a plenitude de todo poder criador, todo amor, toda sabedoria através desta força que Tu és. Dou-te pleno poder para que faças visível em minhas mãos e uso a realização de cada um dos meus desejos. Nunca mais afirmarei que poder algum parte de mim, porque agora te proclamo a única, toda conquistadora presença em meu lar, minha vida, meu mundo e minha experiência. A presença Eu Sou está dentro daquela pessoa, e o que é humano não me concerne. Eu sou a vitoriosa presença conquistadora, em qualquer empreendimento que deseje, porque Eu Sou, agora, o domínio pleno de toda aplicação que Eu faça. Eu Sou a presença em toda ordem que dou, cumprindo-a, preenchendo-a. Eu Sou a presença que me permite ver ou ouvir com a visão e a audição internas. Eu Sou a presença em guarda. Eu Sou a poderosa presença governando a atividade de cada um. Eu Sou invulnerável a qualquer perturbação repentina. Eu Sou a presença que nada pode perturbar. Eu Sou protegido invencivelmente contra toda sugestão imperfeita. Eu aceito a plena atividade de minha poderosa presença Eu Sou. Eu Sou a poderosa presença ordenando o tempo, todo o tempo de que necessito, para a realização e aplicação dessa poderosa verdade. Eu Sou a única inteligência e presença em ação. Que isso seja governado harmoniosamente. Dou todo o poder à presença Eu Sou que Eu Sou, e recuso para sempre a aceitar qualquer outra coisa. Eu Sou a poderosa presença que governa minha vida e meu mundo. E Sou a paz, a harmonia e a coragem autossustentadas. E me conduzem serenamente através de tudo que eu possa me defrontar. Eu Sou a presença que governa isto, e que o utiliza para sua mais alta expressão e uso. Grande presença Eu Sou, tomai-me dentro de vós, instruí-me e fazei com que eu retenha a memória completa destas instruções interiores. Eu Sou a única, eterna, autossustentada vida em ação. Eu Sou a presença do amor divino em todo momento. A presença Eu Sou governa completamente este corpo físico e compélio a obediência. Eu Sou a presença que comanda. Deus em mim, presença Eu Sou, manifesta-te, governa e resolve esta situação harmoniosamente. Eu Sou a luz, o caminho e a verdade. Eu Sou a ressurreição e a vida. Eu Sou sempre o majestoso poder do amor puro, que transcende todo conceito humano, e que me abre a porta, a luz dentro de seu coração. Eu Sou a presença iluminadora e reveladora, manifestada com todo o poder. Deus, a poderosa presença Eu Sou, governa com invencível poder em todo lugar, nos corações e mentes da humanidade. Eu Sou a presença do amor divino em todo momento.